Olá, para você ligado na programação da TBO, vamos às principais notícias do dia aqui no Boletim 90 Segundos, que já está no ar. Três estátuas da Roma Antiga foram descobertas durante a construção de uma ferrovia no Reino Unido. Os arqueólogos contratados pela empresa trabalhavam na linha que liga Londres, a Berrigam, no centro do país, e encontraram os tesouros dentro de uma igreja medieval abandonada. Duas das estátuas encontradas são bustos completos, os de um homem e de uma mulher, já a terceira foi encontrada apenas a parte da cabeça, que parece ser de uma criança. Além das estátuas, informaram os pesquisadores, cacos de um jarro de vidro da mesma época também foram encontrados durante as escavações. As descobertas foram feitas dentro de um sítio arqueológico que investiga a área de uma igreja medieval de Santa Maria, que teria, segundo os investigadores, sido erguida sobre construções romanas. O Império Romano dominou a região da Antiga Bretanha, atual Inglaterra e País de Gales, de 43 d.C. até 410 d.C. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos, para que você fique sempre muito bem informado, a gente volta ao longo da programação com outras notícias para você. Até logo! Tchau! Tchau! Tchau!